Movimento no aeroporto de Maldivas Estou aqui dentro desse avião Air Asia Maldivas Kuala Lumpur Daqui a pouco partiremos De Maldivas para Kuala Lumpur Bom demais Muito bom interesse E me rei Estou sentindo Daqui a pouco deitei E as mesmas Estou voltando por lá De na hora Quando eu fiz a aula com a minha A minha filha Eu fiz a aula com a minha filha Eu fiz a aula com a minha filha Eu fiz a aula com a minha filha E a aula com a minha filha Eu fiz 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 a aula com a minha filha